...é o Santa Cruz de Recife e ontem teve treino do Manaus. A equipe do jogo aberto esteve lá. É bom saber, a gente estudou bastante o Manaus antes de vir pra cá e realmente nós vimos que nesses grandes jogos do Manaus tem tido aquele algo a mais, tem se superado, né? Na Série C só grande equipe, só grandes equipes. Nós jogamos contra o Vila, jogamos contra o Paysandu, 13, tudo clube centenário, clubes grandes dos seus estados e agora mais um grande, no nível nacional, que é o Santa Cruz. E a gente espera, assim como você falou, que a gente possa fazer mais um grande jogo e conquistar mais uma grande vitória pra história do Manaus. Cara, a gente vem trabalhando sempre com o animal lá em cima, né? Pra chegar no dia do jogo, a gente tá nessa mesma pegada, como o professor Luiz Henriquez, que treina com intensidade forte, pra chegar no jogo, a gente, pra ali ser normal, a intensidade ser forte, então acho que a gente tá com o animal lá em cima. E agora já, diante desse jogo contra o Santa Cruz, eu vou cheio de vontade, pode ter certeza que eu vou dar meu máximo. Cara, o ânimo é bem maior, né? Mas independente se fosse time IPS, se fosse jogo grande ou não fosse, a gente tem que dar nosso máximo, até porque a gente tá numa situação que é indesejável, né? Que eu mesmo queria estar lá no topo da tabela, já brigando, já logo pra classificar, junto com o primeiro ali, com o segundo colocado. Infelizmente a vitória não veio, jogo passado. Mas a gente vai em busca desses três pontos aí no sábado. Preparação boa na semana aí, né? Se Deus quiser, como tu falou aí, jogo grande, a equipe brilha. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma grande partida aí, e somar os três pontos. A vontade é de jogar, né? Mas tem um comandante aí que tem que respeitar a decisão deles, entrar e corresponder da melhor forma maneira aí que ele nos passar. Valeu, mano. Obrigado. Bom treino. Obrigado.